Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos resolver o seguinte exercício, simplifique a expressão. E aí nós temos 3x mais 2y, tudo isso ao quadrado, menos x menos 2y, tudo isso ao quadrado. E de que maneira nós podemos resolver aqui este exercício, simplificar esta expressão? Utilizando os produtos notáveis. Mas como assim? Por que nós podemos utilizar os produtos notáveis? Porque aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos. E aqui nós temos o quadrado da diferença de dois termos. Então para simplificar esta expressão, nós podemos usar essas definições. Para o quadrado da soma de dois termos, nós temos que isso vai ser igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Escrevendo aqui, como que fica isso? Quadrado do primeiro termo. Então nós vamos ter 3x ao quadrado. Percebam que eu coloquei entre parênteses, por quê? Porque tudo isso daqui é ao quadrado. Diferente disso daqui, ó, 3x ao quadrado, somente o x está ao quadrado. Porém, quando eu falo assim, o quadrado do primeiro termo é o quadrado de tudo isso. Então eu tenho que colocar entre parênteses, 3x, tudo isso ao quadrado. Podemos fazer direto? Podemos, mas eu vou fazer aqui passo a passo para que você possa entender. Então vamos lá. quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, o primeiro termo é o 3x, vezes o segundo termo, o segundo termo aqui é o 2y, mais o quadrado do segundo termo. Coloco aqui, olha, 2y ao quadrado, porque tudo isso que está ao quadrado. menos, agora nós vamos aplicar a definição para o quadrado da diferença. No quadrado da diferença de dois termos, nós temos que isso vai ser igual ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E como que fica essa definição aqui? Vamos lá. quadrado do primeiro termo, como o x aqui, olha, o número que acompanha ele é o número 1, então não preciso colocar entre parênteses, posso pôr direto, quadrado do primeiro termo. Então x ao quadrado, menos, atendendo aqui a definição, menos duas vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo, que é o 2y, mais o quadrado do segundo termo, que é o 2y. Então 2y ao quadrado. Agora, vamos lá, vamos resolver. 3x ao quadrado. Quando nós temos 3x ao quadrado, nós temos 3x multiplicado por 3x. nesta multiplicação, nós vamos multiplicar número com número e letra com letra. Então 3 vezes 3, 9x vezes x, na multiplicação, onde as letras são iguais, permanece a letra e soma-se os expoentes. Como o x está sozinho aqui, significa que eu tenho expoente 1 e aqui também, 1 mais 1, 2. Então 3x vezes 3x vai ser igual a 9x ao quadrado. Coloco aqui, ó, 9x ao quadrado. Calculo aqui este produto, olha, esta multiplicação. E também vamos multiplicar número com número e letra com letra. Então mais 2 vezes 3, mais 6, mais 6 vezes 2, mais 12. Mais 12 o que? x vezes y, xy. Mais 2y ao quadrado, vai ser 2y vezes 2y. O mesmo processo que nós fizemos aqui com 3x. multiplicamos número com número, então 2 vezes 2, 4y com 1y. y vezes y, y ao quadrado. Menos, abro o colchete porque eu vou resolver essas operações. x ao quadrado permanece. Vamos calcular aqui, olha, este produto, esta multiplicação. Que número eu tenho aqui em frente ao x que está ali oculto, que não precisa aparecer? É o 1. Então menos 2 vezes 1, menos 2. Vezes 2, menos 4. x vezes y, xy. Mais 2y ao quadrado. 2y ao quadrado é 2y vezes 2y, que vai ser igual a 4y ao quadrado. Agora, vamos tirar aqui estes colchetes. Então vamos permanecer o 9x ao quadrado, mais 12xy, mais 4y ao quadrado. E para eliminar aqui estes colchetes, nós vamos fazer o que? A regra de sinal. Que sinal que eu tenho aqui no x que está ali, que não precisa aparecer? É o mais. Então menos com mais, menos, menos quem? x ao quadrado. Menos com menos, mais, mais quem? 4xy. Depois menos com mais, menos 4y ao quadrado. E para finalizar, basta nós juntarmos os termos semelhantes. Por exemplo, de x ao quadrado, quem é o termo semelhante a x ao quadrado? Menos x. Então nós temos aqui, 9x ao quadrado menos 1x ao quadrado. Nós temos 8x ao quadrado. Depois nós temos mais 12xy, quem é semelhante? Quem possui a parte literal, que no caso são as letras iguais, que é o 4xy. Então nós vamos somar mais 12xy com mais 4, mais 16xy. E agora nós vamos juntar aqui, olha, os termos semelhantes de y ao quadrado. Mais 4y ao quadrado menos 4y ao quadrado, zero. E o resultado, então, desta simplificação, desta expressão, é 8x ao quadrado mais 16xy. E antes de encerrar este vídeo, eu quero convidar você para conhecer os meus cursos. Basta clicar no site que está aqui, olha, na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Clica lá e vem estudar comigo. E se gostou aqui deste vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E compartilha para que mais pessoas possam aprender com ele. Muito obrigada, até o próximo vídeo, a próxima dúvida.